Olá, morecos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o meu esposo Leandro trouxe uma novidade maravilhosa. É um bolo cheesecake super diferente, mas facinho de fazer. Fica pronto e você devora em 5 minutos, porque o trem é bom, viu gente? Pode fazer que vocês vão amar. Eu não vou ficar falando muito para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Só vou pedir como todas as vezes o meu like e você compartilhe seu vídeo aí. Pega aquele vídeo preferido que você mais gosta, do tema preferido e compartilhe aí nas suas redes sociais para ajudar a gente, tá bom? Então beijoquinha no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e segue para a cozinha com o Leandro. Bom pessoal, para a receita de hoje nós vamos precisar de 3 colheres de sopa de amido de milho 1 xícara e meia de açúcar aproximadamente 150 ml raspas de 1 limão e suco de 1 limão também e 320 gramas de cream cheese esse cream cheese que eu estou usando é o cream cheese caseiro para quem não o conhece tem a receita no canal eu vou deixar o link na descrição do vídeo é só pegar lá e fazer o primeiro passo para a nossa receita é bater a clara até formar uma espuma não necessário deixar em ponto de neve pronto, formada essa espuma nós vamos adicionar a metade do açúcar e vamos bater mais um pouco até formar um merengue pronto pessoal, esse é o ponto que tem que ficar feito isso nós vamos reservar e vamos dar continuidade à nossa receita bom, o próximo passo nós vamos pegar o cheesecake nós vamos derrepi-lo em banho-maria aqui eu já peguei uma forma velha que eu tinha eu pus uma bomba em cima bom, eu fervei um pouco de água eu vou jogar aqui dentro bom pessoal, meu cream cheese já está derretido o próximo passo agora é adicionar as gemas aos poucos eu vou usar uma peneira para poder peneirá-las nós vamos adicionar o restante do açúcar notem que o meu bolo ainda está em banho-maria minha vasilha aqui eu já derreti a minha manteiga juntamente com o leite agora vamos adicionar a nossa mistura a nossa mistura vamos mexer até incorporar todos os ingredientes feito isso nós já podemos entrar com o nosso amido de milho agora eu vou adicionar a farinha de trigo agora vamos adicionar a nossa raspa de limão o do limão agora nós vamos adicionar com o merengue o merengue nós temos que adicionar aos poucos com muito cuidado até ele incorporar na nossa massa está pronta a nossa massa está pronta a nossa massa agora nós vamos adicionar essa massa na nossa forma e pôr para assar eu já estou com a minha forma aqui eu forrei toda ela com papel manteiga eu estou usando uma forma de vinte por sete seria o ideal até uma forma com uma circunferência um pouco menor de uns quinze centímetros mas a que eu tenho no momento é esta vamos pôr a nossa massa aqui dentro agora para assar pessoal tem um detalhe que vocês precisam saber vocês vão assar em banho maria eu estou aqui com uma forma eu estou usando uma forma de pizza mas vocês podem usar a forma que você tiver em casa nós vamos pôr uma toalha em cima dessa forma aí sim nós vamos pôr a nossa forma em cima com o nosso bolo eu tenho aqui água fervida agora nós vamos adicionar eu estou adicionando embaixo da forma do bolo em cima da forma de pizza agora nós vamos levar essas duas formas ao fogo como se fosse um banho maria mesmo assim que estiver pronto eu mostro para vocês o resultado vamos lá 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 e aí o